Ó galera, o seguinte, esse vídeo aqui é só caca, irmão, é só notícia ruim, infelizmente, a segunda do vídeo pra mim é a pior, é disparada, mas essa primeira aqui também é bem ruim, cara, eu sempre gostei muito de Dead Rising, então ver isso daqui me dói um pouco, né, e enfim, de qualquer maneira, são várias notícias e um vídeo só, sem enrolação, então já vai deixando o like aí pra fortalecer, por mais que as notícias não sejam tão boas assim, vamos começar com esse jogo cancelado de Dead Rising Dia de los Muertos. Vazou uma gameplay de Dead Rising Dia de los Muertos na internet aí, os conteúdos apareceram no portfólio do desenvolvedor Nick, que eu não vou tentar falar o sobrenome dele, é realmente bem esquisito, mas enfim, essa gameplay aqui me dói um pouco, porque Dead Rising é um jogo que eu gosto muito, joguei muito, cara, o Dead Rising 1, 2 ali do shopping, né, Off the Records, também foi muito bom que foi a expansão do 2, o 3 foi um jogo que me marcou muito, porque foi o primeiro jogo que eu joguei no Xbox One na época, né, foi o título de lançamento do Xbox One, ele veio com essa exclusividade, enfim, foi uma franquia realmente muito importante, e eu peguei toda essa fase de alta de zumbi, né, foi 2009 até 2013, ali, meio de 2013, tivemos uma onda de conteúdo de zumbi vindo, filme de zumbi, jogo de zumbi, realmente, zumbi tava muito em alto na época, e eu gostava muito de Dead Rising, e ver que esse jogo foi cancelado há um tempo atrás, me deixa muito triste, ainda mais vendo essa gameplay, vou pôr aqui pra vocês assistirem, deixa eu colocar, aqui ó, pra vocês assistirem, e realmente, me chatei um pouco, me chatei um pouco, é, eu vi aqui que tem direito autoral essa música aqui, então, eu não vou colocar com música, mas tô deixando o link do vídeo aqui na descrição, e se liga, esse daqui seria o novo jogo do Dead Rising cancelado, cara, me ver isso daqui realmente me deixa muito chateado, porque o Dead Rising 3 foi um jogo muito bem executado, cara, foi um jogo muito gostoso de jogar, e pelo que dá pra notar aqui dessa, dessa build de desenvolvimento, realmente o jogo não está finalizado, mas dá pra ver que o ambiente é muito legal, cara, e eu gostaria muito que realmente existisse esse jogo, infelizmente foi cancelado, parece que Dead Rising não volta mais, mas aquela parada de você criar as armas, misturar uma com a outra, era um, era uma mecânica que eu gostava muito de Dead Rising, gostava dos protagonistas, né, dos, ah, dos personagens, e, enfim, ver isso daqui me deixa muito chateado, cara, não sei quanto a vocês, queria passar isso daqui no canal, saber a opinião da galera, e me parece que fugiria completamente da cidade, o negócio mais selva ali, né, meio que uma praia, mano, esse jogo aqui teria tudo pra ser muito legal, assim como foram os outros Dead Rising, e tudo isso daqui foi cancelado, queria saber de vocês, vocês também gostavam de Dead Rising? Comenta aí. Mas nada se compara a essa notícia, agora realmente pegou muito forte no coração, porque, por mais que a gente já sabia que teria essa possibilidade de não ter conteúdos adicionais, ver essa notícia aqui acaba com todas as esperanças, que a esperança é a última que morre, mas dessa vez realmente parece que não vai rolar não, nem Quadribol Estúdio confirma não ter planos pra DLC de Hogwarts Legacy, diretor da aventura explicou que o foco no movimento é na fase de lançamento do jogo, tá, e eu realmente acho que é uma notícia boa, por se pensar assim, é um jogo que realmente eles não pensaram em nenhum ponto capitalista, nenhum ponto mercenário, os caras realmente lançaram o jogo da forma que eles quiseram lançar, sem essa ideia de ficar lançando um jogo base, e aí depois o molde DLC cara só pra ganhar dinheiro em cima, então, me deixa feliz em saber que eles não tiveram essa índole ao desenvolver e vender o jogo, mas ao mesmo tempo me deixa triste, porque eu acho que o Quadribol faz uma falta muito grande, cara, e se tivesse Quadribol em Hogwarts Legacy, ou pelo menos uma expansão que adicionasse ele, um torneio ali, né, das casas, cara, seria, nossa senhora, eu acho que a gameplay da vassoura, mano, que eles fizeram do Hogwarts Legacy é impressionante, é muito gostoso você voar na vassoura, por mais que você voar no testralho, é legal ali, nas montarias, né, sem ser, tipo, da vassoura, você vai voar, sei lá, no hipogrifo, é divertido também, é legal, mas, cara, a gameplay da vassoura é muito bem feita, é muito fluida, é a melhor gameplay de voar em vassoura e de todos os jogos do Harry Potter, né, já tivemos outros jogos que simulavam também o voo da vassoura, mas a forma que eles implementaram isso no Hogwarts Legacy foi muito boa, a gameplay é muito firme, muito na mão, e eu imagino, cara, se tivesse um jogo de Quadribol, irmão, talvez, por não ter uma DLC, uma expansão, talvez, quem sabe, um jogo à parte, né, tipo, tipo FIFA, só que de Quadribol, imagina que louco, mano, e aí você importa o seu personagem pro jogo, fazer uma coisa linkada, né, um jogo multiplayer, cara, eu acho que seria realmente muito divertido, muito legal, e Quadribol é um jogo, né, um esporte, lá no mundo do Harry Potter, né, no mundo mágico, com umas regras legais, é um jogo realmente completo, né, que só não existe na vida real, porque não tem como voar em vassoura, mas, enfim, eu acho que se aplicaria muito bem um jogo de Quadribol, vamos ver no futuro se rola, mas, por enquanto, as notícias não são boas, esquece, não vai ter expansão aí do Hogwarts Legacy, comenta no campo dos comentários o que vocês acham, pra finalizar o vídeo, queria falar de Assassin's Creed Valhalla, essa notícia aqui não é das piores, não, né, mas eu tenho o que passar pra vocês, também não me deixa muito triste, acabou, é o fim de Assassin's Creed Valhalla, o jogo recebe seu update final nessa terça-feira, dia 21, no caso, ontem, o jogo acabou de ser atualizado pela última vez, o Ubisoft não lançará mais atualizações pro título e revela as últimas mudanças, então as mudanças são as seguintes, né, a habilidade Light Fingered não interromperá mais o resgate de itens, o Cabelo de Avior não passará mais pelo Capuz, depois de completar uma anomalia do Animus, enfim, algumas correçõesinhas que o jogo precisava ainda, e Assassin's Creed foi um jogo memorável, um jogo realmente marcante aí, pra franquia Assassin's, eu acho que é um jogo muito importante pra Ubisoft, cara, eles têm que se inspirar muito no Assassin's Creed Valhalla, pra fazer seus futuros jogos, cara, porque esse daqui é um ponto fora da curva, esse daqui é um exemplo de jogo bom que a Ubisoft deve seguir, não ficar lançando esses lixinhos que ela lança aí, né, e, cara, Assassin's Creed foi um jogo realmente muito bom, e é uma triste notícia falar que o jogo realmente já tá chegando na sua reta final, dá pra se dizer assim, né, então vamos ver se o próximo Mirage aí, Mirage, vai ser tão bom quanto Valhalla, mas enfim, é o fim de uma era, comenta no canal nos comentários o que vocês acham também, ó, eu vou ficando por aqui, obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco, gente, mais um vídeo, valeu!